Eu vou apanhar dos lufanos no final desse vídeo Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Milas e essa aqui do Volata já conhece o que é a Mari? A gente tá aqui hoje pra gravar a tag do Chapéu Sanetor que eu fui marcada pelas meninas, do ponto pela linha, pela Isa e pela Marina Foi uma tag, uma tag, uma tag que elas criaram E é bem simples, a gente vai agir como se fosse Chapéu Sanetor 10 pontos para a Grifinória Não, Mari, é o Chapéu Eu sei que é o Chapéu, mas eu queria falar 10 pontos para a Grifinória Ok, ela... A Grifinória sempre merece 10 pontos E eu vou retirar 50 pontos da Grifinória pelo erro Tem algumas perguntinhas, são 6 perguntas que a gente vai botar o personagem E na 7ª pergunta tem uma coisinha assim bem legal que eu vou mostrar pra vocês E enfim, vamos lá Primeira pergunta Protagonista do melhor livro que você leu no ano passado O melhor livro que eu li no passado, que eu consigo lembrar Foi por lugares incríveis E a protagonista é a Violet A Violet E eu fiquei na dúvida sobre onde tacar esta criatura Criatura? Meu Deus do céu, eu tô matando o português hoje Eu decidi votar antes, né? Grifinória Porque eu acho que ela tem coragem Ela tem muita coragem pra superar todos os momentos ruins que ela passou Todas as coisas com a ajuda do Finch E é um livro maravilhoso e leiam A minha personagem, né? Do melhor livro que eu li no passado Eu não sei dizer qual foi o melhor livro que eu li no passado É impossível, não sei dizer o melhor Mas eu escolhi um dos melhores E obviamente seria, né? Outlander E eu vou escolher a Claire Fraser Porque a Claire é foda, é maravilhosa E a casa que eu colocaria seria a Grifinória também Grifinória Segunda pergunta Um personagem com a letra P Na mesma hora eu lembrei de Pita E eu coloquei Pita na Lufa-Lufa Porque ele é muito bonzinho, ele é muito trouxa E... Ok, ele é fiel, ele é leal Entre todas as qualidades que o Lufano tem Não desmerecendo a Lufa-Lufa Mas ele é um ótimo personagem de sacudar E a Pauliana também E ela também é Lufa-Lufa Justamente porque ela combina muito com as qualidades da casa Ela é uma pessoa muito companheira E muito leal Ela ajuda as outras pessoas Sem esperar nada em troca Sabe? E a Pauliana é maravilhosa também O melhor amigo do protagonista do último livro que você leu O último livro que eu li foi Harry Potter e Casinheiro de Azkaba Então obviamente Rony! Vou mandar ele pra onde? Pra Grifinória, né? Porque ele é um Weasley Nossa, que difícil Mas ok Ok Fui pro livro anterior Que foi Era uma vez no outono Da Lisa Kleipas E a personagem principal é a Lila Bauman E eu botei a irmã dela Daisy Bauman Como a melhor amiga dela Porque apesar de ter todo o grupinho das Suores Secas Eu acho que a melhor amiga da Lili é a Daisy E a Daisy Ela é muito amorzinha Ela é muito cochoca Muito assim Super fiel Super boazinha E ela foi pra Lufa-Lufa também Bom, o meu caso foi parecido Só que em vez de ir pro penúltimo livro Eu fui para o anti-anti-penúltimo Porque o último livro que eu li foi A Lila do Sem Passado Ela era uma moça sozinha Ela não tinha amigos E não tinha passado Obviamente não tinha Eu sou a lenda feio antes dele Também não tem amigo Na verdade só tem um ser humano na história Que é o Robert Neville Então eu tô com uma série O anterior a esse foi o Milarejo São sete pontos E isso fala sobre o lado desumano das pessoas Então não tem muita amizade ali Não dá pra pegar O personagem E aí só O anterior a esse todos aí Foi o Terror da Noite Que Eu escolhi a namorada do personagem principal Porque ele também não era de muitos amigos E aí a gente escolheu a namorada O personagem principal era o Jovem Duran O xerife da reserva indígena E a namorada dele era a Edi Dilon E eu colocaria ela na casa da Finória Porque ela é uma pessoa muito corajosa Saiu da vidinha de riquinha dela Pra ajudar os índios das reservas Como se fosse uma missionária E ela tem bastante coragem pra enfrentar os perrores da noite Que são descritos no livro Quarto O protagonista de um livro de capa verde E eu admito que eu não lembrava de nenhum livro de capa verde Ela vai e rouba o livro Apesar de ter lido Apesar de ter lido milhares de livros de capa verde Aí eu cheguei aqui e o Mário falou Ah, tem Susan Fletcher Tem Fortaleza Digital Eu falei Olha, eu li em Fortaleza Digital Vou roubar ela E aí quando eu estava arrumando as coisas Mário achou uma de capa verde Falei Você não é o esse Esse eu não li Você bota a personagem Esse daí Ela tem capa verde Se vira E além de roubar o personagem Eu roubei a casa também Porque já pra roubar Roubei direito Tacou ela na convinal Porque era inteligente Por quê? Porque era inteligente Tacou ela na convinal Eu tinha preparado toda a explicação Pode explicar pra mim, Aleixo Não me possui supor Não, porque Susan Fletcher Realmente é por isso mesmo Por ela ser muito inteligente Ela trabalhava na NSA Como na parte de bibliografia E aí quando acontece O problema do computador Ela é claramente de exatas Convinal Só cabia na convinal E já que eu tive que escolher outro Eu escolhi Quanto Bela Dormia Também tem o capo verde E a personagem principal É a Elise Que dorme o livro todo Não, ela não é a pessoa Ela é entregada Ah, entendeu? A perdinha Quanto Bela Dormia Ela dormia o livro todo Acabou o livro É a sua missão E aí a Elise Eu jogaria na Lufa-Lufa Lufa-Lufa Porque ela é Uma ótima Lealdade é Lealdade é ponto principal Da Elise E ela não é A personagem secundária Ela é a principal Vista Dois personagens De livros diferentes Que vão pra mesma Casa E qual seria essa casa? Eu escolhi o Dexter Morgan E o Jean-Claude O Dexter Obviamente É o Dexter Que todo mundo conhece Por causa da série Que tem os livros Do Jeff e Lisa E o Jean-Claude É o vampiro Maravilhoso Lindo e fodástico Da série Rita Blake Da Laura Carrington E os dois vão pra Sonserina Porque ambos São muito astutos Ambos Têm Ambição O Jean-Claude É vicioso Pra caralho E o Dexter Também é vicioso Ele quer fatiar pessoas Quanto mais melhor Então Claramente Os dois vão pra Sonserina Mas outras qualidades Sonserina É como tipo Ser bastante frio E calculista O Dexter Ele tem isso Ele é frio Ele é calculista E pra conseguir o objetivo Que ele quer Muitas vezes Ele passa por cima De algumas coisas Como matar pessoas Pra mim isso já é Tipo Ele quer matar pessoas E ele passa Quando a pessoa Quer não morrer E mata a pessoa E daí Se ele mata pessoas boas Ele mata pessoas Então Claramente Sonserina E mais tempo Em crônicas saxônicas Começa A falsidade Em pessoa Também Ele começa Se fingindo Que é a vida Do prédio Depois Criando as doenças Enfim Ele passa por cima De quem tiver que passar Pra conseguir O objetivo dele Que quanto mais Riquezas É melhor Sexta Um personagem Que está Na mesma casa Que você Que você gostaria De ser amigo Eu posso pegar Os outros dois E ser amigo Eu acho que sou muito Amiga deles Mas Pesquisito Eu escolhi O Lestard de Leoncourt Das Crônicas Apirescas Da Andy Rice Porque o Lestard É um pequeno Diabo Um pequeno demônio Maravilhoso Que claramente É Sonserina Apesar de todos Os poréns Ele é aquela coisa Ele tem um pouco De lealdade Tem Ele seria meio Harry Potter Não Grifinória não Grifinória não Mas Eu boto ele Na Sonserina Porque ele é ambicioso Às vezes Ele não é tão frio E calculista Mas Ele não Se importa muito Com o que os outros querem Ele quer aquilo E ele faz aquilo A prova disso É a Cláudia Para essa opção Eu tinha escolhido A Luna Mas Eu resolvi trocar Porque a Luna Já era do primeiro E eu falei Não, deixa outra pessoa E aí eu escolhi A Morgana Das Brumas Diabolo A irmã do Reatul Que ao contrário Do que Todas as lendas Do Reatul A Morgana É uma bruxa Mar Que quer tirar O irmão do poder Blá 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 No livro Na verdade A irmã Ela quer ajudar Quanto mais Ela puder Né O imor E a causa É a combinal Eu também sou combinal Eu sou os águia Eu sou os foda Então Ela também combina Muito com a combinal Só uma observação Sobre essa pergunta Para a gente determinar Essa palcaza A gente fez o teste Do site do Potter Mort O site oficial De Heli Potter Ela vai colocar aí Vou botar aqui embaixo E lá no site Você se cadastra E tem o teste Para você descobrir Qual é a sua casa E qual a sua varinha Mas está tudo em inglês Mas não é muito difícil Até se você jogar no Google Ou tradutor Você consegue fazer o teste Então foi lá que a gente descobriu Que eu sou a primeira De Sonserina E ela com a final Que é Escolha cinco personagens Ou peça para alguém escolher Para você Aleatórios E coloque-os Em suas respectivas casas O que nós fizemos Nós separamos Doze personagens Mas não são cinco A Milena Sim Mas cinco meus Cinco da Mari Ela escolheu cinco Eu escolhi cinco De livros Que a gente leu E a gente escolheu mais dois Para ficar um coringa A gente não saber Qual personagem vai sair Então eu vou tirar Cinco personagens Ela cinco E vão sobrar dois Vocês nunca vão saber quais são E a gente vai colocar eles Nas casas deles Vamos lá Tá E eu tirei Frodo Do Senhor dos Anéis Frodo É claramente Lufa-lufa É, também acho Rose da Academia de Vampiros Rose Ratel Eu colocaria a Rose Acho que eu colocaria Na Grifinória também Porque O tempo Rose é coragem A pessoa Rose Ela Protege Ela é determinada Ela protege A Como é o nome da outra Mia não É Acho que é a Mia Ela protege a Mia E enfim Se precisar Ela dá a vida Dela Pela amiga Lisa Lisa É Lisa Tinha a Mia na história Mas é É Lisa Porque é vacilissa É isso Vacilissa Isso mesmo Porque tinha a Mia Que era outra pessoa É porque você estava pensando em Dmitry Belikov E eu não leio para a Mia América Singer Da seleção Caramba América Acho que América seria Grifinória Ela é corajosa Ela é determinada Ela é leal também aos amigos Mas acho que ela tem mais uma pegada de Grifinória Grifinória O Lucius do Adesso Da Como se livrar de um vampiro apaixonado E o Lucius A princípio Eu tinha pensado Nessa não seria Mas Mila me lembra De alguns detalhes E eu acho que ele é Grifinória Também Está mais para Grifinória Na verdade E o Lucius Minha paixão Eu acho que É isso mesmo Grifinória Vou falar O Thread O Thread das quilônicas saxônicas Onde eu vou atacar o Thread Porque o Thread É um pouco Sonserina Porque ele é ambicioso Ele é calculista Mas ele também é corajoso Ele também tem um quesinho de lealdade Ele é um quesinho de lealdade Ele é muito leal Ele faz um juramento Ele vai até o fim Tipo, eu posso atacar ele Na Sonserina Eu posso atacar ele na Corvinal Posso atacar ele na Grifinória Eu acho que ele é mais Grifinória Ele só não é Lufa-Lufa Mas, tipo Eu acho que ele fica mais Para a Grifinória Apesar É, Grifinória Hannibal Lecter Hello, Clarice Então, Hannibal Lecter Eu vou jogar o Cannibal Onde você joga um psicopata Cannibal Claramente ele pode ser Corvinal Porque ele é muito inteligente Ele é muito inteligente Ele é muito inteligente mesmo Mas ele combina com o Sonserina Ele combina com o Sonserina Ele combina com o Sonserina Mas eu acho que ele é mais Corvinal Corvinal Eu acho Vocês acham o que? Eu acho que eu vou deixar na Corvinal Eu acho que ele é mais Corvinal É mais Corvinal Ele não é de certo modo ambicioso Ele não tem ambições Ele só gosta de uma boa refeição Você aprende demais Porque eu não gosto de comer bem E aí eu tô aprendendo Pra ele falar Exatamente Meu pai, pai, olha o final desse vídeo Cara Deixa, é É Corvinal mesmo E eu tenho medo desses papéis grandes Tá Lilith Eu só tô me fodendo nessas Lilith das Saga Encantadas Pra quem não sabe É a Bruxa Má Rainha Má Bruxa, rainha Olha lá Ah, gaza lá Eu quero deixar claro Que eu sou lhe veneno Então baseado no que eu li Só veneno Não lhe poder e feitiço Eu vou colocar ela Na Sonserina Gostei disso Eu quero fazer os dois brindos também Porque eu gostei A Lilith que cai púsculo Se fode aí Da Alice do Crepúsculo Onde é grande Alice Eu acho que ela é tão boazinha Tô companheira E é corajosa também Não sei se eu coloco ela na Lufa Lufa Ou se eu coloco ela na Grifinória Ela tem mais cara como Lufa É Lufa Lufa Alice vai colocar Lufa Katniss The Girls on Fire A gente sai o Patu Porque eu saio dos filmes Eu colocaria Katniss na... Na Grifinória Ela é muito determinada Ela é corajosa Ela é leal à família Assim, tudo o que ela fez Foi pra salvar a irmã De ir pros Jogos Horázes E eu vou só um spoiler Que agora eu sou bem assim Mas enfim E eu acho que ela claramente É Grifinória Capítulo 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 não é repeal Não é Lufa 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 Não Eu acho que ela é su quo Capítulo é su safe Então esse é o momento Que a gente vai taguear pessoas Agora sim Vamos taguear Eu ia taguear a Isê Maria do Portular Que é uma senhora que me tagueá Mas isso é muito trouxa Vamos taguear a Cláudia Do Claudinha mil O João do Fósforo A Camila do Livrologias A Bárbara do Segredos Entre Amigas A Jaque do Marcando Uma Página Os Meninos dos Three Dudes Os Lig, o Fogs e o Carones Estão tagueados Vou taguear o Ralfa do Loucamente Criativo Vou taguear o Max do Diver Books Que eu tenho esperança que ele volte com o canal E quando ele volta ele vai ter que fazer Vou taguear Quem mais? Quem mais é o Potterhead? Não sei Enfim, esses foram os tagueados Quem quiser fazer, sinta-se à vontade Se você gostou da tag, não esqueça daquele bom e velho like Que ajuda muito na divulgação Se você é novo aqui no canal, inscreva-se lá embaixo pra receber as novidades E comenta aí o que você achou Se você discorda com a sua colocação de personagens Se você colocaria eles em outras casas Quais seriam e porquê E faça aí também a sua própria seleção Vou brincar de chapéu, saletou Que isso é muito, muito, muito legal E até a próxima Tchau 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 Tchau